Essa reportagem agora fala sobre desejo de grávidas. Qual foi o desejo mais maluco que você, mulher, já teve quando estava grávida aí do seu filho ou da sua filha? Tem gente que gosta de comer, sei lá, a minha esposa, por exemplo, gostava de comer salada com um litro de limão. Tinha que sepremer uns quatro limão lá, porque tinha que ser azeda a salada. Tem gente que gosta de sorvetes diferentes, tem gente que gosta de carnes diferentes, tem gente que sempre comeu uma coisa, quando está grávida não quer comer nada. O que essa mulher aqui sentiu desejo de comer, você não bota fé. Tem esse desejo diferentão que outros nessa reportagem de vídeos que bombaram na internet, vamos ver? Quando alguém aparece com uma esponja assim na mão, geralmente a gente pensa, essa pessoa vai lavar a louça ou limpar alguma outra coisa. Olha, nem sempre. Me deixa! Não! Ela está grávida de nove meses e teve o desejo de sentir o sabor de esponja com sabonete. A mamãe de primeira viagem não chega a engolir nada, vai mastigando a parte amarela do material. Pelo menos para ela, a sensação é muito boa. O marido dela filma tudo e se diverte. Então, faça bom, tudo uma boa. A Karina nos recebeu na casa dela, em Sorocaba, interior de São Paulo. Falta pouco para a chegada do Pedro. Durante toda a gestação, esse foi o desejo mais estranho. E olha só como ficou a esponja depois disso. Lembrando que ela apenas mastigou essa parte amarela, mas depois jogou tudo fora. Imagina a reação do marido da Karina vendo tudo isso. O casal publicou um vídeo da degustação exótica em uma rede social. Não faltaram depoimentos de mães que tiveram os desejos mais estranhos possíveis. Teve uma que falou que precisava morder o braço do açougueiro. E teve uma também que disse que teve vontade de chupar pano molhado, pano de chão. Aí, tipo assim, tem coisa que até eu tenho nojo também. Igual tem gente que tem nojo de mim comendo bucha. Então, tem coisa que eu também tenho nojo. Não consigo entender tudo. Nas redes sociais, a gente encontra vários vídeos de pessoas que experimentam combinações de alimentos preferidas das grávidas. Tem coxinha com açaí. Portadela com leite condensado. Maçã com salame. Gente, é muito gostoso. Experimente. Especialistas afirmam que esses desejos inusitados têm relação com os enjôos tão comuns na gravidez e também com o estado emocional e hormonal da gestante. Mas podem revelar ainda que há algum problema de falta de nutriente. Por isso que é tão importante estar com os exames em dia. A Karina, inclusive, é médica e sabe que está tudo bem com ela e o bebê. Eu faço acompanhamento desde o começo da gestação com o nutricionista, com a minha obstetra e tudo mais. Só que, assim, tem realmente uma doença que tem relação com isso, com os desejos estranhos, mas é quando vira uma coisa patológica, quando a pessoa não consegue controlar, entendeu? E não tem nada a ver com a situação de agora, com a situação de gestante, que já envolve outras coisas, tipo, mais hormonal, no caso. E o que será que é pior, experimentar bucha de pia ou comer mortadela com leite condensado? Fala sério, né? Quem que entende as mulheres? Vocês são um amor de pessoa, viu? Um beijo para todas as mulheres e para as grávidas. E um abraço para os maridos, viu? Porque nessa hora não é fácil não. Você que lute, tá? E um beijo para as mulheres e para as mulheres.